A sua cara depois da entrega do Arcabouço é uma cara de felicidade, está otimista com o texto do Arcabouço e da reforma tributária? Na verdade é mais uma etapa que está se cumprindo de muitas que virão pela frente ainda. Tem muita coisa para resolver, mas eu penso que encaminhando para o Congresso isso já vai abrir um espaço de discussão importante e com as medidas que vão se somar ao Arcabouço, que é de recuperação da base fiscal do orçamento federal, isso vai dar condições de a gente prosseguir harmonizando a política fiscal com a monetária. Finalizaram o texto, ministro? As equipes estão por conta disso desde sexta-feira, trabalharam no final de semana. Como não tem sessão no Congresso, vão aproveitar esses dias para calibrar, mas certamente antes do dia 15 estará no Congresso. Então semana que vem mesmo, essa semana vai estar tudo parado, não tem ninguém aqui, fica para semana que vem. Pode ser, eu vou estar aqui. Então o Rui vai estar aqui, a Simone vai estar aqui. Se ficar pronto antes, mandamos até quarta, se não, pode ir segunda-feira. Ministro, o senhor falou sobre a questão de vocês apresentarem medidas essa semana para arrecadar mais. Isso está confirmado para essa semana mesmo? Está na mesma situação do arcabouço, são as mesmas equipes redigindo o projeto de lei e medidas provisórias. Quando é que vai acontecer a divulgação dessas medidas? Algumas, os senhores... Nós vão juntas. Vai tudo junto? Provavelmente vai tudo junto, se não for com um dia de diferença, vai tudo junto. Juntas as medidas com o arcabouço, é isso? O arcabouço vai junto com as medidas de recuperação da base fiscal. Mas vai ter a apresentação das medidas de tributação? Pode ser que sim, pode ser que sim. Quando for para o Congresso, a gente vai explicar para vocês em detalhes. Ministro, quando é que dá para arrecadar com o comércio eletrônico? Quando é que vocês estão estimando arrecadar com as medidas de comércio eletrônico legal? O comércio eletrônico não é tanto, mas o problema todo é o contrabando, entendeu? O comércio eletrônico faz bem para o país, estimula a concorrência. O que nós temos que coibir é o contrabando, porque está prejudicando muito as empresas brasileiras que pagam impostos. O ministro, falando nisso, nessa questão... Pois é, nessa questão de Shopping, Shein... Vai taxar Shopping, Shein, é isso que vai taxar? Só para explicar direitinho para a gente. Não, você não taxa uma empresa, não existe taxar uma empresa. Existe coibir o contrabando. Todas as empresas podem operar no Brasil. O que elas não podem é fazer uma concorrência desleal com quem está pagando imposto aqui. O ministro, nesse caso, tem muita gente reclamando desse caso. Da Shein, por exemplo, nas redes sociais, tem uma cobrança bastante grande. Mas a Shein é contrabandista? Eu não sei. Mas não é desse caminho que o senhor está falando? Não é desse caminho que o senhor está falando? Mas eu não conheço. Mas não é sobre essa empresa e outras, como Shopping, Shein... Eu não sei quem são os contrabandistas. Mas quais são as grandes varejistas que estão reclamando, pedindo para vocês? Olha só, tem que fazer alguma coisa. É Renner da Vida? Quais outras varejistas? Quem paga imposto. Quem paga imposto está reclamando de quem não paga. É natural isso. Imagina que você tem um colega jornalista que não paga imposto. Você vai vir reclamar comigo que você não quer pagar também. Mas quanto que se perde com isso? Quanto que se perde com isso? E o quanto que está afetando em termos de emprego? Alguma coisa é entre 7 e 8 bilhões de reais. E as apostas, ministro? A estimativa é 15 bilhões com a tributação das apostas, é isso? Vocês vão dizer? Também incide sobre as empresas, não sobre as apostas. Ministro, o senhor tem uma reunião hoje com o Canas Neto, no fim da taxa. Tem uma pauta específica que vai ser tratada nesse encontro? São muitos assuntos. Acabou, isso vai ser tratado? Tudo. Tudo? Meta de inflação. Hoje você tem uma pesquisa da Rafa Folha, falando que 80% dos entrevistados se espalda do governo Lula, dessa cobrança para a queda de juros, essa pressão do Banco Central. Qual é a sua avaliação sobre esse resultado da pesquisa? Isso deve continuar acontecendo nessa relação com o Banco Central? Na verdade, não vamos discutir pesquisa com o Banco Central, nós vamos discutir tecnicamente as alternativas que nós temos para fazer a economia crescer sem inflação, gerando emprego e distribuição de renda. Esse é o objetivo da Fazenda, tá bom? A meta de inflação, ministro, foi debater? Ata de inflação, ministro, foi debater.